E hoje a gente vai trocar a bateria desse iPhone 6S, eu vou falar pra vocês quanto que custou essa bateria pra mim Quanto que eu ganharia nessa manutenção, não tô ganhando nada porque vai ser pro meu irmão essa aqui Mas se fosse pro cliente, quanto que eu ia ganhar, fichou? E quanto tempo a gente vai demorar? Vou ensinar tudo pra vocês nesse vídeo aqui E aí, tranquilo? Aqui na Flamengo, você que não conhece, você trabalha aqui no prédio com compra-venda e manutenção de iPhone Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a trocar essa bateria aqui Muita gente me pergunta como é que faz, eu gravo bastante vídeo aqui Fazendo essa manutenção, a manutenção que mais aparece talvez pra mim aqui, mais do que troca de tela É troca de bateria, principalmente desses iPhones mais antigos como 6S, 7, 5S, 6, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus Aparece bastante troca de bateria e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu troco a bateria do iPhone 6S Pra você, ó, você vai aprender de graça nesse vídeo aqui Quer mais nada, né mano? Quer mais nada Quero falar pra você que quer aprender a trabalhar com manutenção também Aqui embaixo tem o mini curso de graça de manutenção Tem um curso completo também de manutenção de iPhone, que é o Maçã de Ouro Manutenção Onde eu posso te ensinar a ganhar dinheiro com iPhone E se você ainda não tá pronto pra comprar o curso Mas quer me conhecer primeiro Pra ganhar um pouquinho de confiança Ver se eu realmente entendo, se eu realmente tenho resultado A gente tá trabalhando aqui no centro da cidade E você pode se inscrever no canal Então se inscreve, deixa o like Eu espero te ajudar muito na sua caminhada Vamos pra mais esse vídeo Eu tô gravando aqui em formato de vlog, não é um formato mais formal Porque vocês conhecem que o canal sabe que eu gravo bastante vlog, eu gravo bastante coisa Mostro meu dia a dia De somar na sua vida eu tento mostrar meu dia a dia Tento entreter também um pouco vocês aqui Então a gente faz o negócio um pouquinho mais informal Um pouquinho mais à vontade pra todo mundo gostar Então deixa o like, se inscreve no meu Instagram também, tá aqui embaixo E vamos pra troca dessa bateria E eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer Chega aí Bom, rapaziada, primeiramente a chave que a gente vai precisar pra abrir o iPhone é essa aqui, tá? Pra tirar os dois parafusos aqui de baixo Ele sempre é selado com dois parafusos embaixo Essa aqui é uma Philips, eu falei que ia precisar dessas duas chaves Não falei qual chave que é, né? Essa aí Vamos lá então, rapaziada Vamos tirar aqui os dois parafusinhos de baixo Bem simples Pô, nem vi Mostra ali, que horas são ali, ó 10h22 Mostra aí no seu celular 10h22 agora E vamos ver quando Quanto tempo a gente vai demorar pra trocar essa bateria aí Vem aqui com a ventosa Vou passar um bolinho tudo aqui, eu acho Rapaziada, pra você que não sabe, eu tenho alergia, rapaziada Então, principalmente de manhã Com o acorde espirrando Nível... Extremo Voltei aqui, a ventosa você vai pegar aqui no canto aqui da tela Tá, rapaziada? Não peguem aqui no meio Porque quando o celular tá muito... Por exemplo, iPhone 7, iPhone 8 Ele tem umas vedaçõeszinhas aqui, tá ligado? E às vezes ele fica um pouquinho difícil de soltar Tem como soltar sem precisar de separadora Sem precisar de nada Mas, dependendo do aparelho Ele fica bem difícil de sair E se você puxa aqui no meio Você caiu o risco de trincar Tá ligado? Daqui pra cá Já aconteceu comigo uma vez Mas o celular já tava com a tela trincada Então não tem problema Então eu aprendi trincando a tela uma vez Sempre pega num canto, tá? Então do botão pra algum lado Seja pra cá ou pra cá Pega num canto Você vai ver que vai aparecer uma frestinha aqui Tá vendo? Você vê aqui com a paleta Aí eu disse uma vez Eu deixei ela fazer um... Abrir um celular Que era nosso também E ela acabou trincando Mas vamos lá Por que que ela trincou? Ó, você vai pegar a paleta Você vai contornando aqui por dentro Olha aí que escapou Vai contornando aqui por dentro Tenta pegar o buraco ali, ó Vai contornando aqui por dentro Pra soltar a tela Porém, quando chegar aqui Daqui pra cá Não passem a paleta aqui Porque aqui nessa parte da tela aqui, ó Já tem travas Então se você passar a paleta aqui Vai acontecer que vai trincar a tela Porque vai forçar demais, entendeu? Então vem até aqui mais ou menos Até aqui você para Aí você tira do outro lado aqui Fechou? Tira aqui desse lado E aí você vai pegar a tela Pode tirar a ventosa já E vai subir ela aqui pra cima, entendeu? Então basicamente tá aí Tá aberto a parede Bom, o aparede geralmente ele possui algumas blindagens Aqui é a blindagem da bateria do 6S A gente precisa desconectar essa bateria E aqui em cima fica uma outra blindagem Só que esse aqui ele tá sem por algum motivo Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essa blindagem aqui com a chave Philips Vem aqui com a chave Philips Quando vocês forem remover a bateria Não pode usar nenhum metal Nada de chavinha, nada disso Porque você pode causar Não, mas eu não tô tirando a bateria Eu tô tirando o parafuso Gou a blindagem Colocou aqui do ladinho aqui Lembrando, um detalhe muito importante Grava aqui, ó Vocês viram? Aqui tá separado os parafusos, ó Um do lado direito e outro do lado esquerdo Tá na mesma sequência que eu tirei eles Tá vendo, ó Um do lado direito em cima Um do lado esquerdo embaixo, ó Por que que eu faço isso, rapaziada? Dependendo do iPhone, o 6S acontece bastante Se você inverte algum parafuso Você pode tá danificando a placa do aparelho E tomando apenas disso Só de inverter o parafuso Então tomem cuidado Saiba qual parafuso você tirou Aonde que ele vai, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente organiza certinho ali, tá? Pra tirar, como eu falei aqui Eu geralmente tiro com a unha mesmo Não pode tirar, não pode remover a bateria aqui, ó Remover a bateria É um flexinho Ele é encaixado Pode realmente desencaixar Não pode remover com nada de metal, tá? Então sempre com alguma coisa de plástico Como uma paleta Uma espátula de plástico Ou com a unha mesmo Por isso você pode ver que tem bastante técnico Que tem unha grande Você, dependendo do vídeo que você assistir Você vai ver que eu tô com a unha grande Porque ajuda bastante Esse aqui não tá tanto Geralmente o meu dedão Ele acaba ficando grandão Grandão Bom, a bateria Essa bateria aqui Ela tá grudada Tô vendo aqui que ela tá grudada Ela tá grudada Ela não tem aqui a cola Pra gente remover Podia ter aqui a cola Pra gente remover aqui, tá ligado? Mas não tem E fica, hein, velho? Do dedo que fica grandão Bom, rapaziada O que a gente vai fazer agora, então? Pra gente remover a bateria de boa Sem nenhum problema A gente vai remover a tela Porque, por exemplo Essa bateria aqui A gente precisa ter mais mobilidade Segurar o aparelho de diversas formas E dependendo se você não remove a tela Você pode rasgar esses flexes aqui Tá vendo? Rasgou esses flexes Pode parar de funcionar Câmera frontal Alto-falante Tela Sensores Enfim Então o que a gente faz? Se tiver uma blindagem aqui Igualtinha aqui Você vai remover a blindagem daqui Vai se guardar ali no cantinho de boinha E depois você vem com a unha mesmo Você consegue remover aqui Os flexes da tela E aí você pode tirar a tela Tela de lado A gente vai agora tentar A gente tem mais liberdade Pra mexer o celular Pra virar o celular Pra remover essa bateria aqui Bom, a maioria das baterias dos iPhones Elas vem colada de fábrica E uma coisa que ajuda bastante Vamos lá Geralmente elas tem um negocinho Aqui embaixo Que você consegue puxar a cola por aqui Essa aqui não tem Então vocês vão aprender Do caso mais difícil aqui O que a gente pode fazer? Uma coisa que ajuda bastante É soltar a cola Do iPhone Você pode, se você quiser Dar uma esquentadinha Mas não muito Por conta da bateria Algo que eu faço bastante aqui Que eu não preciso de esquentar Não preciso de soprador Não preciso de quase nada É usar o álcool isopropílico Rapaziada Álcool isopropílico Você encontra em qualquer fornecedor aí Antes disso Mais uma coisinha Que a gente vai precisar aqui Vou mostrar pra vocês A gente vai precisar também De algo pra gente colocar Aqui entre a carcaça E a bateria Pra gente remover a bateria Entendeu? Então sempre eu coloco Alguma coisinha aqui Um cartão Alguma coisa Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui O álcool isopropílico Vou vir aqui desse lado Sempre eu coloco desse lado aqui Coloco aqui E vou deitar no celular Nessa direção Pra quê? Pro álcool escorrer Pra baixo da bateria Entendeu? Então eu coloco aqui O álcool De boinha Vai escorrer lá pra baixo Se você tiver um pontagotas Também é legal Eu não tenho aqui Na verdade eu tinha Mas acho que eu perdi E aí a gente vem aqui agora Com um cartão Alguma coisa Você consegue remover Você viu que saiu fácil Ó Nem tava inteiro Mas saiu fácil 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 Tá aí ó Vamos deixar ela de canto aqui E agora a gente pode fazer Uma limpeza aqui né rapaziada Tá bem feio aqui Vamos fazer uma limpezinha Básica aqui O álcool isopropílico Ele realmente ajuda bastante A soltar a cola Deixa a cola muito mais inútil Ela perde a eficiência dela Quando tá molhada Com álcool isopropílico Então ajuda bastante a remover Que aí você não fica fazendo Esforço nenhum aí Pra tirar Enquanto isso eu tô aqui Tirando essa sujeira Esse resto dessa cola aqui Antiga Beleza Vou pegar um paninho Alguma coisa pra limpar Consegui um paninho aqui Rapidão Só pra gente Tirar o mais grosso daqui né Pra deixar um pouquinho mais limpo Ele tá com uma mancha Que não sei por qual motivo Essa mancha Acho que não vai sair Com pano Com nada Tá vendo Então ele vai ficar Mais ou menos assim mesmo Aqui tem um pouquinho de cola Também que eu vou tirar Ó Tá vendo Se eu tivesse a unha um pouquinho maior Eu conseguia pegar isso aqui Mais fácil Jogar só mais um pouquinho De álcool isopropílico aqui Só pra ver realmente Se dá pra limpar Dá pra tirar mais alguma coisa Mas eu acho que é isso mesmo Vai ficar desse jeito aí Depois de pronto A gente já pode aqui Com a bateria nova Essa bateria aqui Eu já sei que ela tá funcionando Já tá legal A gente vai colocar ela ali Na verdade Vamos lá Algo que é muito interessante Falar pra vocês Antes de você remover A bateria nova É até legal que você consiga Já testar a bateria antiga É uma coisa que eu esqueci Mas como eu tenho Fornecedor aqui na minha cidade Se der algum problema Consegui ir lá rapidão E trocar essa bateria A gente já pode colocar A tela de volta aqui Só pra testar essa bateria aqui Vou mostrar pra vocês Que ela tá funcionando A gente vem aqui com a bateria Coloca ela aqui Encaixa certinho A gente vem aqui ó Conecta ela no iPhone Bonitinho Igual tava a outra E a gente pode tentar Ligar o aparelho aí Já tá ligando Vou pedir a senha Com o meu irmão ali E vou mostrar a saúde Da bateria pra vocês Saúde da bateria 100% Agora dá pra usar Um pouquinho mais Com certeza Saúde da bateria 100% Olha lá 10h36 Praticamente encerrando Já a manutenção É isso que eu tô gravando Pra vocês hein Demora um pouquinho mais Se não tá gravando Mas ainda falta a gente Colar essa bateria Pra não ficar Com joguinho Vamos lá Desligando o aparelho aqui Posso remover a bateria aqui também O que a gente tem que fazer agora Rapaziada É o seguinte Se eu simplesmente Colocar a bateria aqui Ela pode ficar com jogo Tá vendo que ela tem um espacinho Ali chega mais perto Tem um espacinho aqui ó Aqui ó Tem um espacinho Ela tem esse Esse joguinho E quando o aparelho Tá assim fechado Se você balança o aparelho Vocês não vão conseguir escutar Eu acho Mas ele faz um barulhinho E dá pro cliente sentir Então tem algumas baterias Que a gente compra Que vem com alguma cola Que é bem mais legal E vem com a cola certinha Pra você aplicar Você coloca nele Ela fica grudadinha ali Quando não vem cola O Zé O que que você faz? A gente usa uma fita bem fininha Que é a dupla face É você cola com o Super Bonder É nada rapaziada Ó A gente tem a dupla face aqui Ela é bem fininha Ela é quase Não dá pra ver Tá ligado? A gente usa ela pra colar Então chega aí Cortar aqui Beleza Tá aí Colocamos Colocar aqui duas Duas fitinhas Só pra ficar bem fixo mesmo Lembrando rapaziada Que essa cola aqui Não serve pra quase nada Porque tipo assim A bateria Vamos lá Ela já encaixa aqui Praticamente certinho Tá ligado? Então Ela não vai sair daqui Até porque você vai fechar o aparelho Ela não vai sair Ela não vai pular pra fora Não é uma cola que você vai usar Pra pular pra sempre A bateria aqui Então Não precisa exagerar na cola É realmente só pra não ficar Só pra ela grudar um pouquinho Pra ela não ficar com esse joguinho Pra não fazer o barulho Entendeu? Essa cola só serve pra isso mesmo Então a gente vem aqui Vamos remover aqui agora então O outro lado da dupla face Tá aí Bonitinho A gente vem aqui com a bateria agora Coloca ela bonitinho Pode conectar ela aqui já também Tá aí Agora Ela não fica com o jogo Tá vendo? Ela não tem mais o jogo Porque a fita ela segura Ela serve justamente pra isso Na verdade ela só serve pra isso E agora a gente vai na parte Pra fechar o aparelho Então tudo que a gente precisa fazer de volta É colocar a blindagem de novo Vim com o mesmo parafuso Do mesmo lugar Colocar aqui bonitinho Pega o outro parafuso também Coloca aqui bonitinho E aí você só Sempre o Ó Vou mostrar aqui pra vocês O encaixe Tá? Ó O encaixe Vou desencaixar aqui pra vocês verem Esse aqui é o encaixe que eu tinha falado pra vocês E vem bem aqui embaixo Dessa Dessa bordinha que vocês estão vendo aqui Então por isso que se você passar aqui Vai quebrar a tela Você passar a palheta quando você estiver abrindo Tá? Então É só você realmente colocar ele ali embaixo Ó Você vai colocar ele ali embaixo Dessa maneira mais fácil de fechar o iPhone Você vai encaixar a parte de cima E aí você só Vem apertando as laterais aqui Até chegar aqui embaixo Chegou aqui embaixo Só falta dois parafusos Cara É a parte mais fácil Você parafusar Não tem dificuldade nenhuma Meu dedo tá sujo Agora pra caramba Que eu tava mexendo com cola Vamos aqui finalizar E tá aí Celular trocado a bateria Que horas são? Vamos ver aqui Que horas são? 42 Vamos colocar que eu demorei bastante tempo Eu demorei 20 minutos Mas porque eu tava gravando pra vocês aí Vamos lá então Fazer aqui uma conta rápida pra vocês Ó Vou te mostrar aqui Quanto geralmente eu cobro Pra fazer essa manutenção aqui Com a bateria normal Que não é essa mais top que eu usei Eu cobro aí Com 180 170 reais Com essa bateria que eu usei aqui Geralmente eu agrego o valor Por ela ser uma bateria considerada premium Mais próxima da original A gente cobra 100 reais a mais Então a gente cobraria Uns 200 e Com uma promoçãozinha Uns 260 Pra pessoa Aí você tira aqui 65 Que a gente gastou com a Com a bateria Daria 195 reais de lucro Apenas em 20 minutinhos de trabalho Lembrando que Mano Não é difícil Como vocês puderam ver Só fazer com cuidado E com calma Eu só usei Vamos colocar aqui em cima da mesa Tudo que eu usei Pra fazer essa manutenção Cadê a ventosinha Que tava aqui Tá aqui ó Eu usei Ah eu esqueci de falar né Vocês precisam de uma cola Se a bateria não vir com cola Tem a bateria que vem com cola Vocês precisam de uma cola Dupla face Fina Não vai colocar uma cola grossa Porque a bateria vai ficar Um pouquinho saltada Pode ser que fique com alguma mancha Na tela Porque quando você fecha a tela Ela pressiona A bateria Certo? Então se você usa uma coisa Muito grossa Pode ser que Acaba pressionando E quando você pressiona a tela Fica muito apertado lá dentro E acaba pressionando a tela O que acontece É que a tela pode ficar Com alguma mancha Então Simples Eu usei apenas Isso aqui Pra fazer 200 reais Em 20 minutos Totalmente possível E é isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui Se inscreve no canal Me segue no Instagram Que tá aí Que eu quero somar na sua vida Vai lá Se tiver alguma dúvida Manda lá também Direto eu solto caixinha De perguntar lá Pra gente trocar uma ideia Então me segue lá Pra você que quer aprender mais Tem um mini curso de graça Sobre manutenção Dá pra você mudar de vida Com manutenção de aí fora E dá pra ganhar muito dinheiro Com isso E eu super recomendo Fechou então? Pra você que quer saber Como iniciar da forma certa Tá aí o link dos cursos Que eu recomendo Tamo junto Até a próxima rapaziada Espero ter te ajudado Valeu Falou Fui